Boa tarde pessoas, bom dia, boa noite também, espero mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, sou o Kai. Bem, essa temporada de vídeos aqui é mais um vídeo sequenciais falando da temporada de começo de ano, né? Temporada de... deixa eu ver... acho que é outono. Eu esqueço qual temporada de Tita. Eu acho que foi a de... vai ir pra de inverno, tava na anterior de inverno, que era outono. Ou não? Espera, não. Inverno... não, tá a próxima, depois do inverno. Estamos indo pra de primavera, tá? Mas na de inverno, tava na de inverno agora. Essa temporada de inverno, teve alguns animes e o próprio que eu tô debatendo agora, Fumetsu Nanata E, que eu já debati. Mas é um segundo vídeo sobre Fumetsu Nanata E, com um ângulo particular da segunda temporada, que é o tema central que eu vou usar, que é onipresença. Não total, mas é muito interessante pensar onipresença junto a essa temporada de Fumetsu Nanata E. Porque o Fushi, ele tenta e ele efetiva exatamente isso durante o anime, grande parte da temporada é isso. É ele se tornando onipresente, só que onipresente, sem onipotência, e com uma fraquíssima onisciência, uma fraquíssima mesmo, assim, bem, 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 bem porcaria. Então não é onisciência, né? Só um termo... bem... não dá, não dá pra ser onisciência. E também não é onipresença no total, porque não fica 100%. Mas eu achei essa temporada extremamente interessante, em vários sentidos. Ela continuou com os mesmos erros de adaptação, de ritmo, de direção, que a outra temporada, lá, antiga, teve. A primeira lá, que tem... deixa eu ver aqui no My Name List. A primeira, que teve 20 episódios, que foi lançada em 2001. 2001, não. 2021, perdão. Ela... eu falei dela, do ritmo dela me incomodava muito, assim. A direção e a... a narrativa de Fumetsu Nanatai sempre me incomodou muito. Ao ponto de eu considerar o anime meio tosco, às vezes. E a segunda temporada, ela tem o mesmíssimo problema. Só que um pouquinho melhor. Eu não gosto da narrativa, eu não gosto de como eles trabalham o ritmo do anime, temporalidade no anime. Só que dessa vez, foi um pouquinho mais coeso do que a primeira. A primeira, ela teve um arco inicial bom. Depois, descambou. Essa teve um arco meio estranho no começo. Depois, ele afunilou num arco denso. Que é o arco da Onisciência em si, do Fushi. E esse arco da Onisciência é muito, muito, muito bom. Da guerra, no caso, né? Ele fazer uma cópia de uma cidade e aí ele fica... Ele se dispersa por tudo aquilo que ele cria. Ele aumenta a sua sensibilidade, o seu corpo físico vai se expandindo numa cidade inteira, num reino inteiro. Incrível, cara. Esse arco é muito bom, cara. E, claro, como o Fumetsu Nanatai mata personagem, é trágico, é meio insano. Tem uma quebrada no fimzinho da temporada, que é o desfecho que eu odiei, assim. Eu achei um desfecho bem estranho. Ele é muito... Pouco funcional dramaticamente. A dramaticidade do Fumetsu Nanatai é uma porcaria, às vezes. E como ele corta de um arco pro outro... O começo do anime, na segunda temporada, cortando pra cidade, é estranho. Depois do arco da Onisciência, cortando pro fim do arco que vai pro arco da terceira temporada... É muito estranho, cara. Assim, eu me sinto mal pra caramba, porque é um anime muito bom, uma premissa muito interessante, uma execução ok até certo ponto. Mas ele me deixa irritadíssimo na parte de transmitir essa narrativa. Isso me deixa frustrado, porque o anime... Eu gosto do anime, cara. É o anime que eu quero gostar, mas eu não consigo não ser crítico contra o anime. Mas eu quero muito gostar de Fumetsu Nanatai. Gravo na tela pra vocês. Mas a segunda temporada, ela também tem 20 episódios, tá? Lançada agora em 2022, de outubro a março. E, meu... Eles retomam personagens importantes, ao mesmo tempo que jogam pra escanteio personagens que deveriam ser mais trabalhados, como a Parona, que não volta mais. É muito personagem, então ficam personagens apagados. Outros personagens ficam mal executados ou tortos mesmo, que nem o Kohaku. Kohaku é muito torto. Cara do céu, por que o personagem é torto? Ele é mal utilizado. Ele é mal narrado. Eu não sei se o mangá é assim. Eu vou descobrir quando eu der o mangá. Eu tô comprando. Mas, meu Deus do céu. Tem outro personagem que é bem torto, que é o próprio... Kansatsusasha. Kansatsusasha é esse cara aqui. Vocês sabem quem ele é. Que é o grande deus que cria o Fuxi e tal, né? É o narrador também. The Black Holt, né? O capuz negro. O Mr. Black, talvez. Porque... Kansatsusha é um nome difícil de pronunciar. Kansatsusha. Então... Esse personagem também... Aqui é a primeira. Esse personagem também fica torto. Fica estranho. Fica muito bamba. Não tem uma coesão estrutural. Narrativa, sabe? Eu não sei se o mangá é a mesma coisa. Mas o anime não tem. E tem personagens que tem um arco inteiro incrível. Que é o Bolshian, por exemplo. Oralis. Eu chamo ele de Bolsh, né? O... Em abreviação, Bolsh. O Bolsh, cara. O Bonshi. Bonti. Bontian. Bontian. Acho que é a Bontian que fala. O Bolshian, cara. É um personagem estereotipado. Totalmente bizarro. É cêntrico que dói. Mas depois ele fica interessante no amadurecimento dele. Tem o arco de amadurecimento dele. Que é depois da prisão do Fushi. O Fushi enfrenta a igreja. Esse enfrentamento da igreja também é insatisfatório. Muito insatisfatório. O desfecho é muito... Cara, eu quero gostar pra caramba de Fumetsu Nanata E. Mas, cara. É tão insatisfatório. É tão interessante e tão insatisfatório. Ao mesmo tempo dá uma raiva do inferno. Eu fico puto com esse anime porque ele é muito bom e é muito estranho. E o Fushi amadurece horrores, assim. Horrores. A parte de amadurecimento... Relacionamento afetivo do Fushi é dropado. Pocar a pena. Porque ele vai ganhando ali uma... Uma espécie de quase... Sexualidade, entre aspas. Com o Kohaku. O Kohaku tem uma paixão platônica pelo Fushi. Não interessa se ele é em formato homem ou em formato fêmea. É fêmea ou macho. Ele tá atrás do Fushi. Porque ele quer reproduzir com o Fushi. Que é meio que o objetivo de todo descendente da família dele. A família do Kohaku, que é os Guardiões. É estranho demais. Meu Deus. Como esse negócio é mal feito. É bamba. É um... É um negócio centenário, né? É uma família centenária. De Guardiões que vão recebendo o inimigo, né? Como é que é o nome do inimigo, cara? Esqueci o nome do inimigo. Aqueles negocinhos. Os knockers. Vão recebendo os knockers. Ou no caso, o knocker. Que é o knocker proprietário da família. Isso é interessante. O knocker do Kohaku é muito interessante. Porque ele tem toda uma perspectiva existencial. De como é o certo na existência. Ele é como o inimigo, o arco inimigo do Kuro. Alguma coisa lá do Capuz Negro. Ele é o arco inimigo do Capuz Negro. E ele tem, assim... O que ele faz com o Fushi no fim do anime. Ele destrói com o Fushi esses knockers. O knocker do Kohaku, especificamente. Ele fica muito ambíguo porque você não consegue sacar se ele tinha ou não algum tipo de intenção. Ou se ele foi por instinto. Ou se ele traiu o Kohaku. Fica em aberto. Se vira pra ler, cara. Porque é difícil de ler no anime. Se vira mesmo. Assim. É tenso de ver. É tenso de entender. A Tonari, né? Acho que é a Tonari velha. Acho que é a Tonari velha. É... Que vira o corpo dos venenos e tal. Aquela saga do... Do Bonchan. É Bonchan? É Bonchan? É Bonchan, né? Acho que o nome é de Bonchan. O período dele é... É Bonchi, hein? É Bonchan. Deve ser Bonchan. A saga dele, do poder dele, é excepcional. Aquele poder de ver fantasma. Quando ele oferece o poder pro Fushi. O Menino do Vaso, né? Que faz a comunicação com a Eco. A Eco é um personagem interessante. Mas, logicamente, muito estranho. Muito estranho. É... Que não dá pra entender muito. E tem um desfecho aleatório. E também fica meio... Entendeu? É irritante. O filme de Sonata aí é muito irritante. É bom e irritante. Eu fico puto com o anime. Porque eu quero gostar do anime. Eu gosto do anime. Eu mesmo. Eu odeio esse anime. Ele é cheio de inconclusão narrativa. Meu Deus do céu. Que narrativa bugada, cara. Dá uma raiva do inferno. Mas a Eco tem o irmão dela. Que ele faz a comunicação pelos vasos. É extremamente interessante isso. O Bonchan também. Quando ele morre. O jeito de falar disso. Spoiler. E o poder que ele passa pro Fushi. E o Fushi começando a trazer todo mundo de volta. É excepcional. Você ficar puto. Porque você não tem arco de personagem das pessoas que voltam. Não tem arco de personagem das pessoas que voltam. É tudo muito ruchado. O Google. A Mate. Parona. O Velho da Pinga. A Velhinha aqui. Não sei se ela volta. A Pioran. Personagens. Seriamente interessantes. Que ficam no meio do caminho. É muito frustrante. Porque tem que ter arco desses personagens. A parceira afetiva do Google. Fica pra escanteio extremo. Que é a moçinha loira que também morreu. Puta. Eu fico muito puto, cara. Porque tem tudo pra ser incrível e ao mesmo tempo fica tudo entrecortado. É muito irritante. Mas é muito bom. E o arco de onipresença do Fushi é fenomenal. Ele fazendo a cidade. Reconstruindo casa a casa. Sentindo a cidade. Sentindo as dores e os sofrimentos da civilização. A sua pseudo onipresença. E os códigos que ele usou pra ele se transportar. O esquema dele ter os imortais. Os imortais. É muito legal a ideia de fazer os imortais. Imortais entre aspas, né? Depois tem o desfecho dos imortais. Que é ruchado que dói também. E é muito irritante. Porque os imortais tem muita importância. E eles morrem de qualquer jeito. Ei, anime pra largar o personagem. Cara do céu. Muito raiva. Como eu tô passando raiva falando esse review. Cara do céu. É muito frustrante. Eu amo esse negócio. E ao mesmo tempo eu odeio essa porra. Cara do céu. Ou o anime é pra me dar raiva. O Metsunata M me deixa muito puto, cara. Porque é incrível. E ao mesmo tempo é uma bosta. Entendeu? Eu fico... É um anime que me dá intensidades afetivas terríveis. A segunda temporada tem a princesa. Nossa, o que fizeram com a princesa? Puta que teu pariu. Vai tomar no... Meu Deus do céu. Que raiva do que fizeram com a princesa. Puta personagem interessante. Que vai pra escanteia e discorre como água poluída. E não serve mais pra nada. Puta, eles fazem isso com muita personagem, cara. Até o lobo é super subestimado. O urso é subestimado. Ah, que anime raiva. Dá muita raiva desse anime. Tem um humor interessante, tá? O humor dele é interessante. É... É muito inteligente. É... As ideias são muito boas. Mas a execução é tão merda. O arco de reconciliação do Fushi consigo mesmo. Ele fica centenas de anos pilhado numa ilha lá. Fugindo da sociedade. É interessante. O arco dele retomar com o Bonchan. A sociedade. Tem a cidade do Bonchan. Os parentes do Bonchan. A irmã do Bonchan. O irmão do Bonchan. Os pais dele são interessantes. Só que nada funciona perfeitamente. A irmã dele é um amor, cara. A irmã do Bonchan. Nem sei o nome. É um amor, cara. Essa mina aqui que eu falei do... Do... Do coisa que não... Ela volta e não volta, né? Puta, a raiva que dá. E as almas também das almas se libertarem. Ficar no meio termo. Ah, que raiva. O ciclo de vida das almas que vão pra iluminação e depois voltam pra vida não explica direito. E depois volta pro Fushi no futuro. Futuro mesmo, assim. Séculos depois, contemporâneo. Mundo atual. Eu achei aquilo surreal. Eu tô muito curioso pra ler o mangá. Ao mesmo tempo eu quero que o mangá conserte o que o anime não conserta. Eu tô torcendo pro mangá ser bom. Porque puta que pariu. Esse anime me dá muita raiva. Cara do céu. Me deixa muito puto, cara. Porque é bom, cara. Mas ao mesmo tempo é muito irritante. Eu fico, né? Não sei vocês. Eu fico puto pra cacete. Mas todo o arco da onipresença do Fushi é ótimo, cara. O arco dos imortais. É... Guerreiro contra os knockers. A guerra contra os knockers. A cidade como personagem. A cidade como personagem. Os habitantes da cidade. Os guerreiros da cidade. Os exércitos, né? O exército da cidade. O arco da princesa. Os coadjuvantes imortais. Todos eles. Os três. Fazendo as funções e papéis. O próprio Bongchang. Acho que é Bongchang. Eu não sei o nome dele. Tô chutando aqui. É ótimo. O amadurecimento dele é muito bom, cara. E é muito tenso esse arco, mano. É muito bom. E ao mesmo tempo depois ele acaba com o arco no meio. O que acontece com o Kuhaku, o desfecho dele é bem bizarro, cara. É muito bizarro, cara. Mas é interessante. Funciona. Mas é muito frustrante. Então esse anime me deixa extremamente triste. Por causa da ineficiência. Extremamente empolgado. Por causa da epicidade. É muito épico. Essa personagem também foi pro saco. Eu gostava muito dela da primeira temporada. É muito épico. É muito bom. E ao mesmo tempo é horrível. Puta que pariu. Que anime pra me deixar com sentimentos ambíguos. Pelo amor de Deus. Eu tô muito irritado. Eu queria fazer esse review de maneira positiva. Porque o arco da onipresença é muito criativo. É muito bem feito, cara. Aquilo ali é onipresença passo a passo. E é muito legal você entender a onipresença através da sensibilidade do Fuxi. E através da aplicação dessa onipresença. O arco de treinamento da onipresença, que é bom também. Você vê o Fuxi perdendo a consciência. Perdendo a identidade no fim do arco. Isso é sensacional. Ele perde a consciência. Ele fica em coma. Ele perde a vida. Ele abandona todo mundo e manda todo mundo a puta que pariu. Ele abandona a Marte e manda a Marte a puta que pariu. E spoiler. Ela se mata pra acompanhar o cara. Eu fiquei putaço com isso, cara. Mas muito, cara. Eu fiquei puto com o Fuxi, cara. Filha da mãe. Como o diabos ele faz isso? Ele vira um vegetal pra expandir as raízes dele pelo mundo. Ele é onipresente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele infiltrou as raízes no planeta todo. A onipresença dele vai expandindo ao extremo. E é tudo muito bugado. Porque o Kuro alguma coisa lá, o capuz negro. Não explica direito. É uma mitologia um pouco opaca, nebulosa. Você tem que sacar. Tem que ver de novo. Tem que ler o mangá. Tem que entender a estrutura geral. E não tem informação. E é legal, mas é estranho. E é isso. Puta que teu pariu. Que anime irritante. Ai, meu Deus. É foda. E é isso. Mesma vibe da primeira temporada. Mesma vibe da... Da direção. A mesma vibe dramática. Ela tosca. Meio torta. Que me irrita demais. Entre cortada. Muito abandono de arco. Arco intercalado com a finalização ruchada. Personagem sem arco. Personagem com arco na metade. Personagem com arcos intensos. E ao mesmo tempo. Difíceis. Frustrantes. Irritantes. É muito foda. Esse anime é muito irritante. É isso, cara. Eu não tenho nem o que falar mais. Estou muito puto com essa temporada. Por causa do Fuxi. É o primeiro anime que eu estou fazendo review. Porque eu queria falar da Unipresença. E é sensacional. Unipresença é sensacional. Eu achei incrível. Incrível. Minipresença nesse anime. Incrível demais. Incrível. Fenomenal. E ao mesmo tempo. Estou irritado pra cacete. E é isso. Eu vou fazer review de outros animes que eu achei interessantes. E também do arco. Do arco da temporada como um todo. Os animes que eu vi. Que eu achei. Que eu gostei. Que eu não gostei. Critica em geral. Só que eu vou fazer semana que vem. Porque ainda não acabou alguns animes. E está no finzinho. Semana que vem eu faço. Isso é tempo, né? Acho que dá tempo sim. É que esse tipo de review demora uma hora e pouco. É mais difícil de fazer. Demora mesmo. Bastante. Mas. E também eu vou começar a ver os animes da nova temporada. E fazer as cortes. Dropar anime. Acertar anime. E ter que ver tudo isso. Mas enfim. Bem. É mais ou menos isso. Pessoas. Grato aí. Desculpa aí. Eu estou com mais emoções conflitantes. Muito conflitantes. Não tem como ser coerente com esse anime. Porque ele me irrita demais. Mas. Puta que pra mim. Me irrita muito. E é isso. Adorei a temporada. Tipo. Mersonana. Tá aí. Foi ótimo. E foi horrível. Mas. Obrigado aí pela presença. E até a próxima. Com outro review mais centrado. E menos. Sentimental. Porque isso aqui me afetou bastante. Falou Zé. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.